Madrugada de segunda-feira, a reportagem da TV Difusora Bacabal está aqui na Rua 4, no bairro da Areia. As informações é que a equipe do Sargento Nades recebeu as informações já no início dessa madrugada, que nessa residência de número 61, uma mulher por muito pouco aí não foi assassinada. Essas seriam as informações que teriam chegado até a central de atendimento. Mas chegando aqui no local, a guarnição do Sargento Nades entrou, tentou conversar com a vítima, mas não teve muitas informações, até porque a vítima não quis repassar. Foi já alegações de vizinho, falando que o companheiro dela estava tentando cancelar o CPF da sua companheira. Essas seriam as informações. Quando o Sargento Nades entrou, pediu informações do companheiro dela, ela ficou calada, não falou a motivação. A nossa equipe de reportagem vai conversar com o Sargento Nades, para ter mais informações sobre esse ocorrido no início da madrugada desta segunda-feira, onde a equipe da Rádio Patrulha veio atender essa ocorrência de Maria da Penha. Chegou a informação que uma mulher estava sendo vítima de agressões aqui nessa rua, e ao chegar nós podemos observar que se trata de um caso clássico de Maria da Penha, porque se trata de uma briga de um casal, em que a mulher está muito nervosa, e a PCP era se nega a fornecer tanto seus dados particulares, como as informações sobre o agressor, que não aguardou a nossa chegada, acabou ganhando os fundos da residência e fugindo. E a gente observou que há muitos objetos quebrados dentro da casa, né? Muitos vizinhos também acabaram acordando com o barulho da confusão, e a gente está aguardando ver se ela se acalma para poder conversar conosco, uma vez que até agora ela não quis conversar com ninguém na guarnição. A informação é que ele teria que estaria tentando matar ela já, né? Pelo estado que a gente encontrou aí os objetos da casa quebrado, e pelo estado dela, marca de sangue no chão, a gente acredita que tenha sido realmente uma briga aí muito grande, né? Acabou chamando a atenção de todos, inclusive. Porém, a gente observa que a lei do silêncio prevalece, tanto por parte dos vizinhos que se negam a fornecer qualquer tipo de informação, até porque não se sente no direito de interferir na vida particular do casal. Porém, pelo estado dela, a gente observou que é muito grave, pode até evoluir para outra situação, caso ele resolva retornar ainda hoje para essa residência. O aparelho celular estava tudo quebrado também. Pelo menos uns dois, a gente observou que estavam totalmente destruídos, marcas de sangue no chão, inclusive. Estamos aguardando ver se ela se acalma mais para poder conversar conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho